E aí Mas hoje a gente tá aqui, acho que 10 dias de Bienal, não, ainda não. A gente tá no sétimo dia de Bienal, sexto dia de Bienal, mas ainda falta sexta, sábado e domingo, então é sete dias de Bienal. Já tô assim, né, assim virando um livro de tanta informação, mas com a carga total, porque ainda tem três dias de Bienal pra cobrir. E assim, com muita informação, com muito conteúdo, com muita gente boa vindo conversar com a gente. E hoje aqui, pra gente começar a noite, eu trouxe meus amigos do Opini Eventos, né, tô com Tarsis Alexandre e Carlos Roberto, e a gente vai conversar um bocadinho sobre o que eles fazem na cobertura de eventos e o que eles estão vendo aqui na Bienal. E aí, galera, vocês dois, como está sendo a Bienal pros senhores? Olá, Heloísa, é um prazer estar com você aqui. A Bienal tá fantástica, como sempre, né, multidão de livros aí, publicações aí, a vontade pra todos os gêneros e gosto, né, não, Carlos? Então, a gente tá adorando dar uma passada por aqui e cobrir o evento também, né, pra o Opini Eventos, pro Instagram aí, a nossa plataforma de internet, né, então tá ótimo, tá muito maravilhoso, tá muito bem organizado. E, Carlos, Opini Eventos, como é que surgiu essa ideia? Porque eu acho muito massa, vocês estão aí cobrindo tudo o que tem na cidade, né? Me contem aí um pouquinho. O Opini Eventos em si, ele surgiu de uma ideia que a gente tinha, eu e o José Aldo, que é um membro da outra equipe, da nossa equipe, e ele tava com uma ideia de fazer alguma coisa. E eu já trabalhava com essa parte de cobertura de eventos, porque eu trabalhei muitos anos em eventos. E a gente começou a pensar o que a gente poderia fazer, um blog, alguma coisa de comunicação. Surgiu a ideia de nós fazermos um blog que pegasse todas as partes de eventos que tem em Recife. A princípio, o Opini Eventos surgiu pra cobrir todo tipo de evento. Atualmente, tá muito ligado ao Mundo Geek. Mas a gente também abre, também passa pra todo o pessoal de eventos. Ó, deixa eu fazer uma coisa assim. Eu soube que o Antonioni tá por aqui, passeando. Vocês já viram ele pela feira? Já, esbarrou com ele. Vocês já viram ele? Onde será que ele tá? Fala aí, Antonioni. Só achar uma toquinha. Eloísa, você está aí atrapalhando meus momentos de leitura, porque eu tô aqui, né? Já que vocês disseram que eu como muito, eu tô aqui aprendendo confeitaria, panificação, cozinha, conserva. Eu tô aqui, ó, no stand do Senac São Paulo, que tem, só pra você ter uma ideia, você tá em casa, não veio pra Bienal ainda, tá perdendo de 30% a 70% de desconto nos livros. Olha só, se é pra comer bem, vamos aprender a cozinhar bem também, né? Então, segue daí, que daqui a pouco eu vou chamar algumas pessoas que estão passando por aqui pra conversar e saber o que é que eles estão comprando e tudo mais. Mas antes eu vou terminar a minha leitura. Vai, Eloísa. Valeu, Antonioni. Ó, meu filho, só pare de pensar em comida, porque onde você tá tem que ter comida. O que é que é isso, rapaz? Mas, voltando aqui pros meus convidados, e aí, o Opinio Eventos vem cumprindo tudo nesse cenário geek de Pernambuco, né? O que vocês estão... Nosso objetivo é dar cobertura e dar expansão a todo tipo de evento. Mostrar as pessoas e também colher informações. Porque o objetivo do Opinio Eventos é justamente colher informações das pessoas sobre os eventos que estão acontecendo, se estão gostando, se não estão gostando, aonde tá falhando. Literalmente, Opinio. Opinio mesmo. A base é essa. E aqui da Bienal, vocês estão cobrindo, começaram a cobrir, já estão cobrindo há muito tempo, como é que tá a cobertura da Bienal de vocês? Aos poucos a gente tá fazendo devagarzinho, cobrindo aos poucos e trazendo cada pedacinho. Porque a Bienal é enorme, né? A Bienal é enorme. A gente tem o pessoal que chegou aqui, não, vamos cobrir a Bienal no dia só. Ler do engano, né? Não, não cobre. Até porque todo dia tem coisa nova, né? Todo dia tem coisa nova. Todo dia você tem um lançamento novo, você tem uma palestra, você tem alguma coisa acontecendo. Não é isso? Mas tá bem divertido, não tá não? Certamente. Agora me digam aí, quem quer seguir o Opinio, quem quer de repente passar um evento pra vocês cobrirem como é que faz? A gente tem a plataforma no Instagram, arroba Opinio Eventos, né? Temos a nossa plataforma no YouTube também, youtube.com.br Opinio Eventos. E o nosso Facebook, Carlos? Bota mais pertinho aí. Carlos Opinio Eventos. Pronto. Então, gente, assim, hoje é tudo bem rapidinho porque o Elfo tá por aí. Acho que ele deve estar passeando, deve estar trazendo alguma novidade. Ele não para, não. E aí eu vou passar a batata quente pra ele de novo, pra ele conversar aí com a galera. E me despeço de vocês por aqui, mas a gente se encontra outros dias e outros momentos, não é isso? Obrigado, certeza. Olha, eu tô aqui ao vivo e o pessoal tá comendo aqui, ó, na banca de doces. Que eu já disse a vocês que comer é comigo mesmo. Vem cá, tá ali a bienal do livro ou de gastronomia? Meu irmão, já gastei mais com comida aqui do que com o livro. Apesar de ter gastado muito com o livro. Peraí, peraí, peraí. Tu pega logo o gordinho, pô. Não, não, somos gordinho, porque, olha só, ela sabe aí o que eu já levei daqui, foi tudo, já provei tudo. Agora me diz, qual livro tu comprou? Qual livro de culinária? Eita, de que tipo de livro tu comprou? Rapaz, eu comprei a biografia de Joe Soares, o volume 2, a de Steve Jobs, e comprei um clássico que foi de Charles Dickens, David Copperfield. E comprei alguns pra minha filha também, essa coisa toda. Vai aprender a fazer mágica, é? Não, ponto. David Copperfield é um clássico. O mágico já pegou o nome desse livro. Ah, tá. Olha aí, também é cultura e formação. Eu não sabia disso. Charles Dickens. Charles Dickens. E tá comprando o quê? Qual doce que tu vai levar pra casa? Rapaz, esse aqui, doce de leite com ameixa. Ih, é uma delícia. É. Agora quer que eu dê uma dica? Pode dar. O pé de moça. Não tem o pé de moleque? Esse aqui, né? Eles tem o pé de moça. Tem esse e tem aquela versão com chocolate. Fechado. Olha aí, vai lá escolhendo. E aqui, ó, vem cá, Minha filha vem aqui. Que tortura é essa que tem aqui na minha frente? Ó, tinha um bolinho de queijo. Bolinho de queijo. Menina do céu. E vocês estão fazendo tudo fresquinho aqui? Fresquinho, sai na hora. Quentinho. Agora veio. Bolinho de queijo de Minas, aqui em Pernambuco. É. Ah, tá. Então, bolinho de queijo de Minas, Bienal, Minas com Pernambuco, misturou, foi tudo. Isso mesmo. Pronto. Agora eu vou voltar aí com a Heloísa, porque eu tô sentindo esse cheiro aqui, não dá, né? Pra resistir. Vai, Helo. Aê, valeu, Antonioni. E ele tava de novo na comida, né, minha gente? Mas eu sei por que é. Porque a moça da loja deu um saco de doce a ele ontem, do tamanho do mundo, e ele tá querendo ver se ele ganha de novo. É muito esperto esse meu elfo. E agora eu tô com outro convidado aqui, do Além da Lenda, assim, maravilhoso, Bruno, que tá aqui conosco de novo, né, Bruno? Oi, prazer. A gente agora vai conversar bastante sobre os livros do Além da Lenda. Agora, comece a contar aí, se quiser me dar, eu vou segurando, pra você falar com tranquilidade. Eu adorei a história desse livro daqui. Já leu já? Não, mas eu já vi, já foliei, já fui lá no stand. O Além da Lenda tá com stand aqui, gente, muito massa. Bem assim, lúdico, a meninada olha, e eu amei esse livro. Fala aí dele pra galera que tá em casa entender como é que é, como é que funciona. E explica o que é o Além da Lenda também, né, pra quem porventura não conheça. O Além da Lenda surgiu como um projeto pra apresentar as lendas do nosso folclore pras crianças, né? É uma piada recorrente que eu sempre falo, é que hoje em dia a mãe, quando a filha desobedece, ela não chama mais a cuca, ela desliga o wi-fi. Então, a cuca, o boto, o acumado e a florzinha, eles estão procurando uma nova colocação no mercado de trabalho. Adorei. Eles estão desempregados, a gente parou de acreditar nas lendas. Então, eles estão procurando um emprego. Exatamente. Colocação coach. Estão meio complicadas a vida deles. É aí que eles começam a, na série de TV, né, eles começam a frequentar o escritório do Doutor LH, que é um terapeuta de lendas, especializado em lendas, e que vai ajudar elas a se atualizarem. Adorei. Acho que eu preciso disso pra mim. Gente, eu acho massa, e eu acho que a gente já conversando anteriormente, em outro momento, que a gente tem vários filmes que falam dessa temática de que, é, Peter Pan, né, se você perde a crença nas fadas, elas perdem o poder. Tem alguns filmes também de deuses, né, que se você perde a crença neles, eles perdem o poder, e caiu bem isso aqui, né, essa ideia de que, se a gente não acreditar, talvez não seja nem uma questão de perder o poder, mas de perder a realidade, de deixar de existir pras crianças, né. A gente não passa mais uma mensagem, uma conversa, se perde, né, e aí ela realmente deixa de existir. E eram histórias que eram contadas no nosso imaginário pelos avós, pelos tios, pela família, né. Sim, sim, com certeza. E que ao longo do tempo as pessoas foram meio que perdendo realmente de contar essas histórias. Mas, assim, esse livro, pelo que eu andei olhando, ele tem uma coisa especial também, que é que ele é interativo, né, pra criançada. Você vai fazendo atividades, é, explica aí pra quem tá em casa. Então, quando a gente lançou a série do Além da Lenda, né, a gente recebeu um feedback muito positivo. Muitas mães diziam assim, ah, ele gostou do gênero, como os personagens falam, que é daqui. Outras mães diziam, tipo, ah, é, agora ele começou a se interessar por lenda. E aí a gente decidiu a colocar, a gente decidiu colocar pra eles se interessarem pela leitura. Um modo que a gente pensou pra fazer com que a criança começasse a ler. Pode ficar tranquilo, pode continuar. É porque quando a gente tá aqui no evento da feira, acaba que ia distrair um pouquinho, mas fica tranquilo. Então, é, o livro surgiu da ideia da gente apresentar as lendas pras crianças, através da literatura, mas também como um modo da gente incentivar elas a começarem a ler, né. Quando eu era criança, tinha muito essa história de, ah, eu não gosto de ler. Eles vão trocar teu microfone que deu algum probleminha, mas vamos continuar. Mas agora tá funcionando? Tá tudo certo, pode continuar. Ah, tranquilo. Então, o livro surgiu com essa ideia de apresentar e de instigar a criança a começar a ler. Só que como hoje em dia a gente vive numa correria, a gente tem muito estímulo de outro local, tela do celular, por exemplo, né. Então, a gente criou os jogos, que é o primeiro livro, o livro roxinho, que é um livro cheio de jogos, brincadeiras que instigam a criança a apoiar e a ter essa atividade fora da tela, né. Que é muito importante, porque hoje em dia a criançada quer estar o tempo inteiro só ali, né. Só no celular, só. Eu acho super importante, porque vocês criaram uma forma de fazê-las ler e ao mesmo tempo de uma forma interativa, de uma forma lúdica, contando a história da gente, né. As nossas lendas. Sim, sim. Acho fundamental. O primeiro livro, né, ele vem com essas brincadeiras que também resgatam brincadeiras folclóricas que a gente hoje em dia... De novo! Eita! E agora? Vamos embora. Essas brincadeiras folclóricas que a gente hoje em dia deixou de brincar, né. A gente... As ruas hoje estão muito... Não, ninguém vai mais para a rua, amigo. Então, a gente trouxe essas brincadeiras meio que para casa, sabe. A gente tem amarelinha, barra-bandeira, pega-pegou e tal. E que é muito importante, né. Porque além do exercício físico, tirar a criança de dentro de casa, era fundamental antigamente. Hoje em dia elas não fazem mais com tanta frequência. Hoje em dia tem a questão do perigoso, né. É. É muito difícil. E também tem a questão dos estímulos de que temos de ficar em casa. Internet, o celular ali na mão... Eu estava vendo alguma brincadeira aí dizendo que o castigo que o pai botava a criança era você vai para a rua, né. Alguma coisa do tipo assim. É quase que castigo para algumas crianças. Hoje em dia, desligou o Wi-Fi e o menino já fica agoniado. Não, sem Wi-Fi. Se o mundo acabar sem Wi-Fi, menino, acho que os meninos morrem de inanição. Exato. Mas assim, para quem não conhece o Além da Lenda, eu acho que era interessante falar que além de ter uns livros, mas tem uma animação que rola, que existe um site, existe um monte de informação. Passa isso para a galera porque, por exemplo, um pai novo, né, que não conhece ainda, porque quando você vira pai velho, que já tem os meninos que já estão na escola a certa idade, você acaba conhecendo tudo. Por quê? Porque o coleguinha conhece e você conhece. Mas pai novo, que está aí, filho de... até um amigo meu, Danilo Lúcio, muito querido, que esteve comigo hoje na Bienal aqui, tem um filhinho de 3 anos. Então, para ele, de repente, contar a história do Curupira, contar a história da Comadre Florzinha ou qualquer uma dessas ou até apresentar as animações que vocês têm. Então, é interessante falar que é para eles atinarem que existe um monte de coisa por trás do Além da Lenda, né? O Além da Lenda, ele começou numa série de animação, né? A gente aprovou pelo edital e tal. A série foi apresentada na Rede Globo, também passou na TV Brasil. Ela vez ou outra volta para a grade da TV Brasil, porque como é uma TV pública, eles modificam a grade com uma certa frequência. A gente tem um canal do YouTube chamado Além da Lenda Animação. Lá, além de alguns episódios, a gente tem uma pequena websérie com outros episódios em animação e um programa chamado Além da Doc, onde semanalmente a gente posta vídeos falando sobre... Você apresenta... Na verdade, eu sou o diretor do Além da Doc, quem apresenta é um amigo meu, o Pablo. Lá a gente apresenta as lendas, a gente apresenta festas folclóricas, é um programa sobre folclore em geral. E em paralelo ao Além da Doc, a gente está começando com o TV Além da Lenda, que é uma versão reformulada do Além da Doc, que vai ter... vai ser um pouco mais dinâmico, sabe? Em um formato de jornal e nesse eu apresento... É, por isso que eu confundi que eu tinha menino que eu apresentava. Erickson, pra quem não sabe, é o nosso bom e velho Erickson Marinho, que já veio por aqui, que já passou e que é do Guerreiros da Rua. É, e ele trabalha comigo no Além da Lenda e no Guerreiros da Rua. Quer dizer, o Guerreiros da Rua é um projeto dele, né? É, o Guerreiros da Rua eu estou apreendo ele pela Guerreiras da Rua. Não, é isso, é um projeto que ele já está trabalhando. Eu fiz uma proposta indecente a ele já. A gente vai fazer umas bagunças aí bem grandes. Ele já está planejando já, até um tempinho até que ele me chamou pra dar uma olhada na Guerreiras da Rua que ele está querendo fazer uma espécie de continuação espiritual do Guerreiros da Rua. É, mas tem que ter. Tem que ter mesmo. Ele está sendo cobrado. Eu cobro dele todo dia que eu falo com ele. Aí me diz uma coisa. Guerreiros da Rua. Ô, miss, fui no Guerreiros da Rua agora. Tem um site, o Além da Lenda. E quem quiser comprar? Então, quem quiser comprar, a gente tem um site universoalendalenda.com lá tem os livros, tem a série, tem também camisas e alguns outros produtos que estão surgindo com a marca Além da Lenda, né? Então, presente pro Dia das Crianças, galera, de top, top, top. Então, vejam aí, ó, pra galerinha pequena de casa, pode vir aqui na feira que os meninos estão aqui no stand, pertinho aqui da Praça de Alimentação. Então, vocês vêm, né, aqui pertinho do palco. A gente vai ter o lançamento aqui no sábado. E no sábado eles estão lançando, então vocês podem ter até, inclusive, autografado. É, com certeza. só passar lá que a gente autografa. E a gente, eu acho que meu elfo tá passeando por aí e eu vou, acho que, vamos ver o que ele tá trazendo pra gente hoje? Vamos ver? Gente do céu, olha só, já começou até a ter desconto aqui, olha os Funkos, tem aqui Funko de Game of Thrones, Hulk Buster, o Hulk misturado com o Homem-Aranha. E do outro lado aqui, ó, tem um pessoal que já tá comprando aqui livro e a gente chega ao vivo aqui, ó, mostrando. Boa noite, teu nome? Oi, boa noite, Simone. A gente tá ao vivo. Tá comprando muito na Bienal? Não, cheguei agora. Chegou agora, mas já tem algum livro na cabeça que vai procurar? Já, tô aqui na CEP, vendo aqui hoje. E já tinha um que já veio de casa, eu vou comprar esse? Não, ainda não. Vim, mas não achei, né? Aí agora, tô aqui dando uma olhada. Pessoal bastante agradável aqui na Bienal. Muito bem, ela tá olhando aqui, os livros lindos. Eita, Lia de Itamaraca. Olha aqui a Continente, que eles estão com a promoção da gente assinar a Continente e a Pernambuco aqui na CEP. Bem legal. Muito bem, olha aí, você que tá aí em casa também pode vir aqui assinar alguma coisa. A gente pega outra pessoa assinou de surpresa, vem cá, me diz aqui teu nome. Ok. Teu nome? Meu nome é Joselene. Já comprou alguma coisa? Já, um monte. Um monte, né? Ela tá fazendo a feira de livros aqui pra casa dela. Natal hoje, esse ano, vai ser só na literatura. Sim, sim. Olha aí, coisa boa. Chama o povo que tá em casa pra vir, que tá ao vivo. Pode vir. É isso, pode vir e a gente vai voltar com a Eloísa. Vai, Elo! Valeu, Antonioni, você tá aí de toquinha. Adorei sua toquinha, viu? Tá fofa, amigo. Mas, vou voltar aqui rapidinho com o Bruno. Bruno, fala aí, que você tava falando que tem mais coisa pra falar de boa. conta pra mim. Ah, sim. Além do Além da Lenda e do Guerreiros da Rua, a gente tá com um projeto massa agora, que também é nessa pegada do folclore, mas é uma parada mais adulta, que é o filme O Recife Assombrado, que é um projeto bem massa. Trabalhei com Balai, com Beltrão. Balai e Beltrão são dois fofinhos, né? Que eu amo de paixão. Com Ulisses também. E o filme, ele estreia agora, dia 21 de outubro, de novembro. Novembro, novembro. 21 de novembro. E aí, eu queria convidar vocês pra irem lá na estreia, encontrar com a gente e tal. A gente pode ter certeza que a gente vai, porque a gente não faz antes disso um programa especial sobre ele. Com certeza. Tá me devendo essa. Reúne a galera toda, a gente faz um programa especial. Podia ser num lugar assombrado, né? É, a gente pode ir lá no cemitério de Santamaro. Eu tenho meio medo, mas pode, eu até toco. Arrumar um lugar aí pra gente e a gente vai lá. Massa, massa. Beleza? Gente, ó, enquanto isso, eu vou chamar o meu elfo de novo, que ele tá ali aprontando ainda com a toquinha fofa. E daqui a pouco a gente volta. Vou passar pra Antonione Rodrigues. Meu Deus do céu, assim tão de repente que eu até corto a apresentadora. Como é que a gente faz um negócio desse? Aí eu volto aqui pros funcos, tem até umas pessoas aqui, ó, lendo. Vem cá, vem cá e fala comigo. Tá ao vivo, tá ao vivo. Faça isso comigo, não. Dito, vem cá, então. Ele guardou o telefone e vai falar comigo. Tá aqui olhando o quê? Ah, mais uns brinquedos por aí. Coisa pra decorar mesmo. Ah, então quer dizer que você é um nerd que está aqui pra usar coisas pra decoração de casa? Bem pouquinho. Mas já comprou o livro? Ainda não. Revista e quadril? Não. E o Funko tava olhando? Tava. Qual o Funko que você quer levar pra casa? O do Groot. Ah, do Groot. I am Groot. É. Mas gosta só do Groot? Tem coleção? Já tem alguns outros? Não, eu tô pretendendo começar um agora. Ah, vai começar uma coleção agora. Então pra você que tá em casa e quer começar uma coleção também, vem pra Bienal, não é isso? Aham. Tá gostando? Tô. E vai vir outras vezes? Com certeza. Muito bem. Então, ó, eu vou andar mais um pouquinho. Muito obrigado. E nem, peraí, nem perguntei teu nome. Meu nome é Adrian. Adrian, olha aí. Vai seguindo o Adrian depois que ele vai começar agora uma, uma... Olha aí, acessibilidade. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Tá gostando de passear na Bienal? Tô, tô. Vai comprar ali, vai ler o livro. É, meu. Muito bem. Olha aí. Acessibilidade a gente tem que... Vem cá também. Teu nome? Miguel. Miguel, tá gostando da Bienal? Sim. Tu gosta de ler? Sim. Tua mãe conta muita historinha pra tu? Sim. Qual a historinha que tua mãe mais conta que tu mais gosta? Do dinossauro. Do dinossauro? E tu não tem medo de dinossauro, não? Não. Como é que o dinossauro faz? Imita o dinossauro pra mim? Imita o dinossauro assim, ó. Vai. É um dinossauro, um leão, um negócio assim, né? Ele não sabe imitar, não. Mas tudo bem, eu já apaguei esse mico aqui. Tchau. Eita, como é? Faz de novo. Olha aí, vai com você, Eloísa, que o dinossauro dele me deu medo. Valeu, meu elfo. E eu vou agora... ...nada mais, não apenas com um duelo de MCs, né? Nasceu nessa perspectiva de fortalecer a comunidade a partir da cultura do hip hop, trazendo alguns MCs do bairro e de fora do bairro pra poder congregar dentro da comunidade e poder oferecer uma cultura nova, diferente pra criançada, né? Olha pra mim. Não, pode falar. E oferecer uma cultura diferente pra criançada, né? Tipo, o Gênio MC, que foi o cara que começou com essa ideia, né? de fazer, de fortalecer esse movimento dentro do bairro, foi o protagonista. Hoje ele já não tá mais conosco, mas a gente decidiu, né? Reiniciar esse processo e fazer dele, fundir ele, fazer com que ele entrasse aí em todas as esferas, em todas as comunidades. Que é muito importante, né? Esse trabalho de comunidade com a criançada pra você fazer com que eles... Existe uma coisa maior no envolvimento que tire determinadas situações, acho que é fundamental nos dias de hoje, né? Fundamental porque a comunidade hoje, a cultura, inclusive, a cultura da comunidade, ela tá restrita à falta de informação. E formação, né? A gente sofre hoje, não só na periferia, lá em Água Fria, mas todas as periferias, um declínio da educação. E a Batalha Terminal, como as diversas batalhas, entram dentro das comunidades a fim de transformar essa realidade, trazendo informação a partir do verso. E quem quer participar? Faz como? Procura, assim, vai se envolvendo como? Pra participar desse projeto? a Batalha é bem divulgada, né? Tem um canal no YouTube e por si próprio, quando as atividades, quando saem cartazes nas redes sociais, os MCs se inscrevem e vão participar. Muito legal isso. Além dos grupos que se destacam na Zona Norte e na Zona Sul que vão lá fazer os seus pocket shows, né? Que é muito importante, né? Acho que eu vi, vocês já se apresentaram aqui, vocês vão se apresentar novamente? Vamos estar até o dia 10, né? Aliás, até o último dia. Até dia 13. Isso, dia 13. Todo dia que horas, mais ou menos? O pessoal, pra quem tá em casa, que quiser vir assistir, que gostou da proposta. Das 17h às 18h30. No palco principal aqui. No palco principal. Estamos aqui. Com uma programação diversa. O Lucas pode falar da programação? Fala aí, Lucas, pra gente. Então, a gente vai trazer algumas coisas que já é importante salientar também, falar sobre isso. Coisas que são criadas pela Batalha do Terminal, certo? Que eu posso citar como Batalha de Beatmaker, Batalha Feminina, Batalha de Beatboxer. Tudo isso é oriundo da Batalha do Terminal e genuinamente criada por nós, certo? Fomos os primeiros a fazer no Estado e a gente tá trazendo um pouco do que a gente oferece pro bairro hoje aqui na Bienal. Que legal. Então, vocês são os pioneiros nesse processo. Isso. Que coisa boa. Eu gosto muito disso, sabe? Do que a gente cria, do que a gente traz, do que a gente desenvolve. Principalmente porque as pessoas têm muito uma visão de que o que tá lá fora é melhor do que o que a gente tem aqui dentro do Estado, que dentro da realidade, entendeu? Então, tem uma diferença. Pioneiro dentro desse arco de Estado. Sim. Mas essas batalhas, elas acontecem. Não, mas eu digo aqui dentro do Estado. Porque, na verdade, tem essa questão do querer inovar, né? Você sabe que o hip hop, como as diversas práticas culturais, são ferramentas para a transformação social. Então, inovar com uma batalha de beatmaker, com uma batalha de beatbox, com uma batalha Minas versus Minas, que, na verdade, ela empodera a mulher e traz essa questão de gênero muito forte nos espaços que a gente passa. Isso aí é que é a grande sacada de fazer um trabalho coletivo e que traga, de qualquer forma, cultura, informação, educação para essas comunidades. Mas era isso que eu tava dizendo. Você trazer isso, você ser pioneiro em algumas coisas aqui dentro, traz um olhar diferente. A gente precisa valorizar isso. Faz parte da história, né? De uma forma geral. Você cria uma história, né? Você começa a escrever uma nova história a cada dia. O que é fundamental? Isso vem trazendo resultados. Hoje a gente tem uma galera, assim, se despertou uma vontade de fazer beats e não deixa de ser um empreendimento, né? Apesar de que hoje não é visto tão profissionalmente, mas todo sonho tem um resultado, né? Com certeza. e vai tendo resultado. Eu adorei tua frase, porque acho que a gente precisa sonhar. Acho que ninguém tá aqui nesse momento, nesse espaço, se não tivesse partido de um pequeno sonho que se tornou realidade. A batalha surgiu de um sonho, né? Ó, deixa eu fazer uma paradinha aqui rapidinho. Onde será que meu elfo tá? Antonioni Rodrigues, meu filho, você está por onde agora? Olha só, que antes de falar aqui com este rapaz, que já já eu digo o nome dele, eu tenho que dar um recado. O nosso amigo Edinho Queiroz mandou dizer que o show do Tom do Gil com ele e com o Zé Renato vai acontecer no Manhattan Café nas 20 horas, no dia 24 do 10. E eu tô aqui com ele que é um mar de literatura, o Oceano. O teu nome é Oceano mesmo, né? Isso mesmo, Oceano Albuquerque. E tu tá com um livro aqui, qual é o livro? Então, eu tô com o meu primeiro lançamento, que é o Mundo Novo de Tommy. Ele é um livro de fantasia que fala sobre fadas que vivem em um outro mundo e nesse outro mundo uma das fadas se rebela e aí ela vai querer destruir esse mundo. E aí as fadas vão ter que contar com a ajuda de alguém especial que tá aqui na história, mas que é surpresa. Ah, e tu começou a escrever esse livro com que idade? Comecei com seis. Seis anos, aí teve um problema na tua escola, te chamaram, esses negócios todos, achando que você tinha plagiado a coisa. Isso mesmo, porque não era comum uma criança pensar nisso. Só que aí não era plágio nem nada e eu continuei a escrever a história, hoje cá estou. Olha aqui, lançando qual o dia do lançamento e onde a gente encontra o teu livro? Então, ele já foi lançado, mas vocês ainda conseguem encontrar ele no estande da Nova Ideia Editora, em frente à Bienalzinha. Olha aí, em frente à Bienalzinha, Nova Ideia Editora. E antes de passar para a Elô, eu tenho que agradecer a The Cosplay que me deu essa toca linda. Vai, Elô. Ah, não? Eu ainda estou por aqui? Então, vem cá. Vamos saber aqui com ele. Vem cá, fala aqui comigo. Eu estou ao vivo. Está comprando que livro? Eu estou pesquisando, ainda estou dando uma olhada. Ah, está dando uma olhada, mas não levou nenhum. Não, ainda não. Acabei de chegar. Acabou de chegar. Então, já vai olhar um monte de coisa. Aproveita que hoje já tem desconto. Está bem. Como é teu nome? Matheus. Matheus. Matheus está gostando, né? Tem uma Bienal novamente aqui no Recife. Quer dizer, é Olinda, né? Mas em Perlucuco, do livro. E você já veio de casa com algum em mente? Não, vou esperar a surpresa. Não, vim esperar a surpresa. Eu vim ver o que tem por aí para conferir. Olha, além de livros, tem gastronomia, tem show. Já teve até Maestro Spock agora há pouco. Vou dar uma conferida lá. Tá bom, vou te deixar à vontade. E agora, eu vou vir mais para o lado de cá, que ainda tem gente aqui, na CEP. Eu vou invadindo assim, a gente vai pegando o rapaz de costa mesmo. Quer falar não? Então vem cá, vem cá, tu da CEP. Ei, vem cá, é tu mesmo. Vem cá. Ah, vou chamar aqui, vou mostrando o livro, então. Olha, tem aqui as pérolas dos grandes personagens da história. José Pimentel, esse daqui ela vai conhecer. Esse daqui ela vai conhecer. Já eu estava procurando justamente esse. José Pimentel, que é da família de alguém por aqui, né? Heloisa Pimentel, José Pimentel, contando um pouquinho da vida dele e da obra dele no teatro. Agora, eu vou chamar para Helo. Helo, como é que você está de lado aqui do seu tio? Você não veio fazer uma visita, mulher? Vai daí. É para matar, né, Antonioni? Falar de titio. Deu uma saudade agora, deu um... Mas, onde ele está? Ele está feliz, porque eu estou na frente das câmeras que ele queria que eu estivesse. E aí, vamos continuar aqui nossa conversa sobre a Batalha do Terminal. E aí, vamos continuar, né? Que o papo está bom, mas meu elfo sempre me atrapalha assim mesmo. Ele é assim, maluquinho. Mas, e aí, me contem mais. A gente estava combinando, inclusive, né, que a gente vai cobrir ou quando tiver aí qualquer evento, desde qualquer encontro, a gente vai estar cobrindo. Porque eu acho importante. Eu acho que é importante divulgar para o mundo o que vem acontecendo nas periferias, né? Eu acho que é uma forma do mundo poder entender que a periferia, ela tem o seu real valor e que tem muita coisa boa na periferia. Hoje em dia, a periferia é vista por muita gente como o celeiro do tráfico de drogas, como o celeiro de prostituição. E a gente sai de lá das periferias para dizer que a gente é que está fazendo a transformação, a grande transformação nesse mundo. A gente tem 86% da comunidade mais pobre, ou seja, menos favorecida, que está, né, assistindo televisão, que está consumindo, que está empreendendo, né? Enfim, eu diria que de qualquer forma a gente que faz esse trabalho e vários outros trabalhos deve legitimar, na verdade, está legitimado sempre. Isso. É uma técnica, né? Segura assim. É porque para não dar interferência, que a gente está aqui em um ambiente muito aberto, está dando as interferências em Abraba. Mas assim, isso que você falou é perfeito, sabe? De mostrar que não é tudo ruim como o povo pensa, que tem muita coisa boa, que você pode, você tem uma comunidade fortíssima, com conhecimento, com cultura, cultura, cultura de raiz, cultura que vem da base, que é o que faz a... Falta essa coisa do acreditar, né? É o sonho, né? Como tu falou. Eu acho que hoje a gente tem espaços como os compais, né? Que vem fazendo um trabalho magnífico dentro das comunidades e que eu acho que é o sonho de cada comunidade hoje de ter um espaço como aquele, né? É verdade. Eu dei uma entrevista outro dia falando sobre a insatisfação de não ter nenhum espaço que dialogasse cultura, né? Cultura no final de semana para a comunidade. E hoje, assim, a Batalha Terminal é um dos focos de cultura no final de semana, né? Que o pessoal vai poder escutar uma rima, ver um show, trocar ideia sobre algum tema transversal, enfim, dialogar sobre alguma coisa que realmente está acontecendo. Falar de vida, né? Falar de vida que é mais importante. E essa discussão não acontece mais em casa, né? Infelizmente, né? Infelizmente, a gente não tem uma cultura de poder dialogar sobre afetividade, sobre amor, sobre vínculo, né? Então, acho que é o momento das batalhas, em especial da Batalha do Terminal, é de poder fortalecer esse caminho. Outro dia, a gente estava fazendo uma batalha e um vizinho, enfim, que é um cara que é super pessimista e tal, e, enfim, não vou denunciar ele aqui não, mas, enfim, é um cara que todo mundo da comunidade sabe que não é uma pessoa correta, né? E aí ele denunciou a batalha à polícia e o que foi legal, a polícia chegou lá para baixar o som, né? Isso é um outro assunto que eu queria falar, a polícia chegou lá para baixar o som e eu fui conversar com o Saudade e com o Cabo perguntando para ele como foi que tinha sido essa denúncia e tal, a gente já sabia quem era. E aí a gente usou o microfone e disse pessoal, por favor, porque a batalha ela se localiza numa esquina de várias casas, primeiro andar e tal, enfim, é dentro do córrego São Sebastião, mas tem várias, tem bar, tem casas e tal, e eu digo, ó, eu queria perguntar aos moradores se vocês querem que a gente desliga o som, porque se vocês quiserem que a gente desliga o som, vamos desligar agora. No dia que a comunidade não abraçar esse movimento, a gente para. Então, você vê as pessoas gritando, batendo palma e tal, reverenciando para os policiais entenderem que ninguém estava incomodado com aquilo. Que não estava incomodando, né? Que não era nada errado. Que não estava incomodando com aquilo. Outra coisa é a visão que a segurança pública tem. Alguns entendem e sabem que o trabalho é sério, mas na grande maioria das vezes, os caras vão, entram dentro da periferia, acaba com uma coisa única que acontece, né? Pede para baixar o som, enfim, eles são a lei, eles detêm do poder de arma de fogo, eles detêm do poder da violência, e o que a gente vem discutindo nessas batalhas é justo isso, não a violência, né? Por isso que eu volto a citar, espaços como o Compaz, né? Que da Secretaria de Segurança Urbana, da Prefeitura da Cidade do Recife, eles influenciam esse trabalho de não a violência, hoje tem a Batalha do Compaz também, tem várias batalhas, mas como estamos falando da Batalha do Terminal, o foco do trabalho ali no Corrego São Sebastião tem sido um trabalho de muito sucesso. Lucas Sangue e outros meninos nasceram nessas batalhas, né? Começaram a rimar a partir dessa batalha, né? O que é muito bom, né, Lucas? E hoje ele se destaca num cenário ímpar dentro da cidade, né? Ele começou fazendo aula de rima com o MC Gênio, que foi essa pessoa que nós perdemos, né? Um grande ícone da rima, né? Dessa cidade. Ele tem até um disco chamado Eu Sou o Corre, né? O pessoal pode procurar na net aí, procurar. E o Lucas Sangue ele se destacou por ser um dos meninos que estavam querendo essa ascensão e procurar, né, se informar, trocar ideia, então o mundo da internet E hoje ele tem esse todo além do trabalho dele musical essa toda desenvoltura como produtor também. Olha aí, coisa boa. Fico feliz. Vocês podem fazer um improviso pra mim? Será que rola? Faz aí, Lucas, pra mim o improviso. Beleza. Ei. Ah. Lucas Sangue tá no mic representando o terminal Fazendo um improviso ao vivo multiverso cultural Sabe como é que eu represento o Recife Eu chego no improviso enquanto o Big faz o beat É, porque você sabe que na rima eu vou além Então cuidado, estude pois vai cair no Enem Então sabe como é Sabe que eu tô com sede de rima Sigam a gente nas redes Bota no YouTube Batalha do Terminal Pernambuco Eu faço rima até ficar maluco Sabe como é por isso que esse é meu verso Eu me orgulho E quem gostou do rap Faz barulho Gente, eu ouço demais Parabéns De tanto ouvir Eu não consigo nem pensar em metade do que tu falou aí Lógico Lógico que você consegue Eu vou dar um toque pra você e pra galera que quer rimar Um toque pra vocês Pra poder rimar é como se fosse uma palestra ou uma plenária seja lá qual for que você vai apresentar um trabalho que você vai apresentar você precisa conhecer Tudo que você conhece você consegue falar Então quando você conhece você consegue rimar também de determinado assunto Não vai rimar sobre tudo mas espera aí assim passa a rimar sobre a tua vida tua história conta a tua história a partir da rima você consegue fazer uma rima Eu gostei, gente de coração juro que eu gostei de verdade É um prazer estar com vocês aqui Vocês estão me devendo me avisar de qualquer coisa que vocês vão fazer Eu só queria dar um recado pra rapaziada arroba Batalha do Terminal Instagram arroba Lucas Sangue arroba DJ Big PE Vamos seguir a rapaziada pra vocês verem o que está acontecendo realmente nas periferias Pronto E vocês ficam compromisso de me avisar tudo que vocês forem fazer pra gente cobrir Vamos fazer com certeza A próxima batalha quero ver vocês lá Faço questão é compromisso Valeu 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 mesmo, galera E eu vou procurar onde é que está o meu elfo agora Onde é que ele anda? Vai lá, Antônio Hello Eu estou aqui com o Costa Está gostando da Bienal? Bastante Está bem interessante os livros aqui hoje Eu sei que você não está gostando de uma coisa O quê? O peso Olha a quantidade de coisa que Costa já comprou Meu Deus do céu Comprou muita coisa de diversas áreas Diversas áreas Principalmente Sociologia Sociologia Que massa, cara É pra provar pro pessoal que não só tem assim livro de romance essas coisas não Tem Sociologia tem Direitos essas coisas todas Sim, toda a área tudo que é bem interessante pra gente ler está disponível Você trabalha na área social? Sim, sou cientista social Olha que massa Intelectos aqui também, né Olha aí Multiverso Cultural também é cultura E você já veio de casa com algum livro pra comprar e se deparou com outros ou foi descobrindo tudo aqui? Já vim com o Jacete Souza do Atraso Encontrei por um bom preço e aí fui encontrando outros e outros e outros Aí vai se apaixonando aí vai levando aí vai gastando dinheiro daqui a pouco tá liso Mas liso depois a gente resolve Pois é pelo menos o intelecto vai ficar com os livros que vão ler Exatamente Leitura é pra sempre Leitura é pra sempre Isso é bom demais, né Então eu vou deixar você continuar fazendo suas compras e vou chamar o o meu querido Ricardinho aqui pra falar com ela vou falar com ela a gente tá ao vivo vou avisando logo pelo susto mas tá procurando o que aqui na livraria? Não, tô Livro, né? Que bom Não, também tem a parte geek que tem capacho tem umas coisas bem interessantes além de livros, né? E quando você saiu de casa você saiu de casa dizendo assim eu vou comprar este livro ou foi não, vou ver o que eu acho de bom pra mim Não, eu sou fã de toda a franquia Harry Potter e de A.K. Rowling então assim fico super interessada quando vejo alguma coisa Animais Fantásticos ali tem um livro legal E teu nome? Gabriela Gabriela Então, com a Gabriela fã de Harry Potter Harry Potter eu vou mandar uma Vada Kedabra pra voltar lá pra Heloísa Tchau E aí, voltamos Valeu, Antonioni e agora eu tô com um artista local que tá por aqui passeando que passou por mim que já faz parte dos Alas do Multiverso que tem participado de todos os eventos que a gente tem feito por aí e a Daniela James que tá aqui do meu ladinho e que vai falar um pouquinho desse momento dela aqui na Bienal E aí, Daniela como é que foi vir para a Bienal hoje com a gente aqui? A Bienal maravilhosa, né? Foi divertida? Foi divertida as oportunidades que a gente tem aqui pra ver cada coisa maravilhosa os artistas que estão expondo são todos maravilhosos a oportunidade de ver os livros e as editoras e todos os que estão apresentando o projeto e disposto também que você passou de expondo por aqui também Oi, do Multiverso Cultural obrigada Não, mas você tava lá no stand e foi da Uninação não foi isso? Muito legal o trabalho que eles estão fazendo de deixar sempre um artista lá maravilhoso porque a gente sabe que o espaço é pequeno então quanto mais tiver oportunidade de empresas segurando a pontinha assim que nem eu tô segurando de empresas e outros meios abrirem mais espaço pra artistas é muito importante Precisamos de mecenas para as artes Precisamos, precisamos E a gente tá aqui pra isso vamos divulgar a arte E aí você trabalha com o quê? Diga aí pro público pra quem não lhe conhece o que faz Daniela James Olha, eu trabalho com ilustrações atualmente é um projeto meu já de muitos e muitos anos que eu tô botando à frente é um livro que eu tô escrevendo esse livro ele vai ter quadrinhos ele vai ter ilustrações ele vai ter texto narrativo É um livro que conta a história de uma família que foi há muitos anos atrás digamos amaldiçoada Uau! Mas ninguém sabe realmente se é essa história ou não O livro inteiro fala que na verdade é tudo uma promessa e um segredo Então esse é o mistério do livro Descobrir que promessa é essa que segredo é esse que maldição é essa se ela existe ou não Uau! E esse livro sai quando? Ele tá eu tô preparando já preparei todas as ilustrações praticamente estão todas prontas o livro tá na metade o primeiro que eu vou ter que dividir ele em três partes porque uma acontece na Idade Média outra na Renascença e outra em tempos atuais Uau! Então é uma história que se passa que vai desde o início da família até os tempos atuais E vai botar em Catarse alguma coisa ou vai ser? Vou tentar por vias próprias mas se possível eu também vou botar no Catarse mas é tão bom a galera tem feito um trabalho tão legal com Catarse eu acho que é bem bem bom e tem as ilustrações trouxesse pra gente eu trouxe alguns personagens do livro olha aí esse é o Felipe é o Felipe deixa eu mostrar aqui Felipe é um dos personagens do teu livro? é um dos personagens é o principal sabe a gente não lança ele na Bienal Geek que eu já estou aperreando o Guilherme Robalinho pela Bienal Geek de 2020 Bienal Geek né? pra 2020 então minha intenção é essa início de 2020 já tá com tudo pronto pra começar a fazer os lançamentos e começar a mostrar o meu trabalho muito bom aí me diz mais aí fora isso trabalha também com um monte de produtos bem legais que eu tenho visto ali eu trabalho as ilustrações do livro eu tenho trazido pras pras Artes Alley de várias formas em forma de botão em forma de marcador de livros isso aqui é uma capa de caderno linda cadernos também né? sketchbooks imãs de geladeira bolsas eco bags também a minha novidade são as eco bags as eco bags estão fazendo sucesso eu vi umas lindas lá pronto e aí será que Antonioni tá por aí tá fazendo alguma coisa equipe Antonioni tá por aí eu nunca mais ouvi não ouvi barulho dele ele não tá falando alto eu não sei por onde ele anda será que ele tá por aí vamos ver? Elô eu já tô bem cansado eu tô cansado eu quero agradecer de novo a toquinha que eu ganhei aqui da The Cosplay que ainda me disseram assim que parece comigo que tem uma cara meio de tarado doido uma coisa meio assim então vou encher a barriga de doce como é de praxe e já já eu vou pra casa dormir mas você que tá em casa a Elô vai fazer esse convite também vem pra cá já que ainda dá tempo tem até o dia 13 pra você aproveitar toda a Bienal Internacional do Livro de Pernambuco na 12ª edição já comprei livros vou comprar mais livros ainda mas antes eu vou encher a barriga tchau vai Elô vai 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 tchau ele já se despediu né de vocês e de mim por enquanto mas eu adorei a toquinha dele viu quem deu aquela toquinha pra ele foi Bruno Sadam que é um amigo meu muito querido viu que tá por aqui na Bienal também queria dizer e fazer um agradecimento especial a Osias que fez os meus lindos cabelos multicoloridos e aí depois quem quiser saber o contato de Osias meu querido que cortou meu cabelo desde que eu era criança vou entregar a idade me pede que eu dou ele é show mas vou voltar pra Daniele pra gente falar mais um pouquinho do material dela eu vi as eco bags e curti muito 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 viu é todo mundo curte bastante as eco bags os caderninhos os art cat books acho que caderninho todo mundo gosta né eu tenho uma mania pro caderno eu meia diga isso não que desde eu acho que eu não posso passar pra uma papelaria que eu compro caderno eu até hoje não tô nem não tô estudando não tô nada mas eu compro caderno porque eu gosto se você ver uma caixa que eu tenho lá em casa só de caderno guardado que eu não consigo pronto achei uma mais louca que eu igualzinho porque eu faço isso também caderno caneta é um caneta eu nem digo eu tenho de tuia material de desenho de pintura não mas aí é profissão aí vale mas aí conte mais você tem esse material todinho e quem quer comprar de daniele faz como entra em contato pelo instagram arroba dj underline relicarios pode entrar em contato comigo por lá que a gente viabiliza a questão dos materiais dos valores tudo pelo direct olha aí então você quer comprar entra lá já consegue comprar tem alguma página que tenha fotos alguma coisa no próprio instagram tem tudo bonitinho né pra galera que tá em casa porque assim daniele sempre tá com a gente nos alleys sempre tá com a gente nos lugares a gente sempre se encontra né então eu conheço o trabalho dela muito bem mas pra você que não conhece entra no instagram dela acompanha compra porque ela entrega ela combina entrega combina entrega tudo e eu estou ansiosa pelo livro porque eu já estou assim querendo porque eu adorei as artes a capa o desenho assim as fotos dos personagens minha nossa senhora e aí só são três tem mais né depois tem que transformar eu numa pessoa bonita dessas assim eu e o meu elfo que tal fica bem medieval que bom pra você faço também olha aí antonione rodrigues pra você minha amiga a gente vai virar foto vai virar desenho de daniele minha amiga não mas sem brincadeira vou me despedindo obrigada por estar aqui obrigada por ter vindo aqui ao nosso multiverso seja muito bem vinda quando quiser quando estiver lançando traga pra gente pra gente trarei certo que é muito importante e vou me despedindo de vocês hoje a gente encerra aqui o dia 10 na bienal do livro que faltam ainda três dias de bienal e a gente ainda tá né com muita coisa boa que vem amanhã tem palestra tem lançamento tem tudo no dia 12 se você tem criança traga porque o dia inteiro tem coisas maravilhosas vai ter kpop vai ter star wars vai ter fotografia com a casa candeeiro que é muito maravilhosa da minha amiga vai ter cintia de cássia fazendo maquiagem de horror então você que é cosplayer você que gosta dessa parte de terror você que tá se preparando pro halloween venha no espaço alquimia que vai ter acho que é a partir da que vai ter